Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Violência lá no bairro Novo Horizonte, na Serra, o maior tiroteio. Dois sujeitos andavam pela rua e se esbarraram. Um olhou para a cara do outro e começou a dar tiro. Foi um tiroteio terrível, um deus dos acuda nas ruas, uma correria infernal. Tudo isso em pleno dia, me parece que foi de dia. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria do Folha Vitória, que está aqui, Folha Vitória. Vamos mostrar para vocês como é que foi esse tiroteio no meio da rua. No meio da rua, vamos lá. Eles se esbarraram, está aqui, Folha Vitória. É só olhar lá. Dois tiroteios assustam moradores em Novo Horizonte, na Serra. Segundo o testemunha, sempre tem alguém olhando, né? Ah, eram três rivais. Se esbarraram na calçada, se chocaram, aquela coisa, né? Se esbarraram na calçada, trocaram algumas palavras e começaram a atirar um no outro. Isso no meio da rua, assim. Quem estava passando, entrou em pânico. Essa redação é do Folha Vitória, como foi dito, 29 de dezembro. Dois tiroteios foram registrados no bairro Novo Horizonte, na Serra. Um veículo foi metralhado e alguns comércios também foram atingidos. Segundo testemunhas, por volta, ah, foi 20 horas, foi à noite, 20 horas da última quarta-feira, 28, Três rivais se esbarraram na calçadinha, na principal avenida do bairro. Trocaram algumas palavrinhas e começaram a atirar um contra o outro. Um deles seria morador do bairro e teria fugido. No local havia muitas pessoas, mas ninguém foi atingido, graças a Deus. Cerca de uma hora depois, os suspeitos foram até a outra rua próxima e metralharam um veículo estacionado em frente a uma oficina. Metralhadora. O automóvel teve os vidros quebrados. Uma aposentada estava entrando em casa quando os tiros começaram a pipocar. Ela ficou louca, né? Ela contou que ficou desesperada e se escondeu. Eu me escondi atrás da mureta porque eu fiquei curioso. Olha só. Ele se escondeu atrás da mureta porque eu fiquei curioso para entender como é que estava acontecendo. Tempo de levar um tiro, velho, né? Em vez de correr para dentro de casa, quer ficar vendo o que está acontecendo. É tipicamente do brasileiro, né? Queria saber da vida dos outros. Então, ele se jogou atrás da mureta para saber o que estava acontecendo. Em seguida, eles entraram no carro e foram embora, disse o velho. Quase que morreu, né? Veio se esconder dentro de casa e ficou atrás da mureta. O carro atingido estava estacionado no local porque estava na oficina. O mecânico aguardava algumas peças para fazer o conserto. E por isso, não havia ninguém dentro do automóvel. Mas por que eles metralharam esse carro? O morador do bairro seria dono do veículo. Ainda não há informações se as duas situações possuem alguma relação. Mas os casos foram registrados e serão investigados pela polícia civil. Como que a polícia civil vai investigar esse caso, hein? Na manhã dessa quinta-feira, 29, o policiamento estava reforçado na região. E uma blitz foi realizada pela polícia militar. Essa matéria é de Rafaela Freitas, da TV Vitória. Novo Horizonte é um bairro que à noite tem uma pracinha ali que fica lotada. As pessoas vão comer os churrasquinhos. E é um bairro bom. É um bairro que não tem alagamento. É uma via que corta tudo. Eu trabalhei por ali. Tem uns restaurantes que vendem umas marmitex que são maravilhosas e baratas. Tem muita gente boa por ali. O governador Renato Casagrande e o prefeito Sérgio Vidigal inauguraram ali no bairro um centro da juventude com pista de skate. Mas nada disso é o suficiente. O bairro precisa de mais iluminação, mais segurança. E emergencialmente. Porque é uma comunidade boa. Não é um bairro... Não é um favelão. E mesmo que fosse, não poderia ter esse tipo de quadro de violência. É um bairro que tem um bom supermercado. É um comércio intenso. Você passa de dia. São muitas lojinhas. E tem uma ligação direta às praias conhecidas. Você vai direto. Você vai pra Bicanga, Carapibus. Você vai pra Manguinho. Você vai pra Jacaraípe. Então é um lugar... É um bairro que tinha tudo pra ser um bairro nobre. Porque é um bairro que não tá muito longe da cidade de Vitória. Não tá muito longe de Jardim Camburi. Tá próximo... De grandes praias. Tem condomínios... Populares ali. Logo no início tem o supermercado da... O supermercado acho que é o Extra Bom. Enfim, eu não sei qual supermercado tem ali. Tem um condomínio gigantesco da MRV. Então é um bairro... É um bairro com muitos moradores. E que a polícia precisa ter uma rotina ali. Precisa-se ter blitz... Com muita... Muita insistência. Porque ali é caminho. O pessoal corta caminho ali. Então ali é um lugar de fuga também. Se a pessoa não quiser ir pra Jacaraípe. Quiser cortar caminho. Quiser passar pela frente. Lá no outro lado. Passa por ali. Então ali precisa ter a polícia. A presença da polícia. Blitz todo final de semana. Para que os bandidos entendam. Que existe a presença do Estado. Compartilhe nossos vídeos. E se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado.